Oi pessoal, eu sei que geralmente os vídeos do canal são de notícias de Kpop, mas hoje trago um vídeo um pouco diferente. Eu espero que gostem primeiramente, para ter um celular Aesthetic você tem que instalar os allpapers e colocar. Normalmente, você pode procurar tipo allpaper Aesthetic ou escolher uma cor para que você quer e pesquisar tipo allpaper Aesthetic Pink. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto